Antes que alguém Faz muito tempo que eu não quero Nada do que você quer O que eu sentia por você na fase Que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazer-a feliz E feliz assim Você me toca mais do que me toca Essa daqui é pra ruer Puxa Léo Manda abração do amigo Alex Alves A noção do Avel Alves Construções Fazenda os tonheiros Na vaquejana de Santa Cruz Oh mulher, tu é tão linda É tão pura e educada Eu já sei que você Ainda andava queijada Só pensei em você, mulher Se você não me quiser Acabo levando o fim O melhor nasceu viver Eu nasci para você Não sei se nasceu Eu nasci para mim Tchê-tchê-tchê Numa tarde bem tristonho Cadu rude sem parar A metade do seu vaqueiro Que não vem Mas amanhã Não vem mais A galhão do xepa Então valendo A cantar A amenaça o nosso pleno rei do baião Nosso eterno rei Salve, salve, Gonzaga No madalde de Zon A galhão de Sembara A amenaça o vaqueiro Que não vem mais A manhã Não vem mais A manhã A alvarei Que te agarrar A amenaça o nosso pleno rei do baião Mas sei gato Com o vaqueiro Morre sem deixar Tostam Seu nome é esquecido Nas quebradas do zentão É de mais A galhão de Nossa hora A amenaça o nosso pleno rei do baião 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 O açougue do baião O açougue do baião Só lembra-lo da educação Quem dá só na sua dor É de uma raça É da dor A senhora gosta É maravilhoso A senhora É a banda da sua querida do Brasil Segunda gravações Meu patrão foi morto O homem que manda em água branca É maravilhoso Comercial Bezerra Comercial Bezerra Aqui no CD Paulinho CD Tecnomix Agora Alugação Plaga mais uma gelada O São Tote uma toada Mais bonita do CD Que eu vou sofrer Me acabar na bebida Que a mulher da minha vida Eu acabei de perder Alugação Sou louco por Isabel Só lembro do jeito dela Mesmo não pode esquecer Eu vou sofrer Não vou ser mulher ligado Eu estou apaixonado Eu não volto mais fazer Eu vou sofrer Sei que você Eu só quero dar uma chave Essa solidão sem fim Eu não posso mais sofrer Quero dizer Pra você mulher querida Que eu decorrer da vida Você vai se arrepender Sei que você Sei que você Não quer mais pra adorar Só tá fazendo chorar De barinho eu vou beber Quero dizer Pra você mulher malvada Raiada Vaguejada Um dia vou me esquecer Sei que não vem Com meu mano Perguntado Sem você tá do meu lado Mas a mãe vai me sofrer Eu vou beber E a noite Eu vou dormir Pra não mais pensar em ti Putinha Essa canção Ofereço a Isabel A minha paixão Nem por ela Rainha Meu bem querer Porque você Maldada Canta assim Tudo é fácil Pra mim Difícil me esquecer Você Porque você Maldada Canta assim Tudo é fácil Pra mim Difícil me esquecer Você Comercial Bezerra E supermercado Que preço de picos É uma galerinha Dia 7 de junho A vaca é gelo Do Dino Alencaio Vou tá lá Dia 7 de junho Pensa que uma vaca era uma boa Olha eu nasci No meu lugar No meu lugar No meu lugar Eu me criei No meu lugar Eu cresci No meu lugar Eu viverei No meu lugar Eu sei que o dia No meu lugar Agora No meu lugar 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 Vou te amar, quero o teu carinho, tua boca pra deixar Vou te amar, próximo e vou te amar Quero o teu carinho, só você pode me dar É o mesmo Da Silva, da Silva Pode cair esboa, mistura que eu gosto Um dia uma segunda levou a minha mão Falou que o destino do meu coração Na vida muitas voltas, vazia e voltava Eu confesso que na hora duvidei Confesso que na hora duvidei Mas não tava certo, não era pra convencer Foi só você, meu irmão, pra me convencer Estava escrito nas estrelas que eu ia encontrar você Foi só você, meu irmão, pra me apaixonar Valeu a pena esperar esse grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero o teu carinho, tua boca pra deixar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu mais quero, só você pode me dar Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero o teu carinho, tua boca pra deixar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu mais quero, só você pode me dar Sabe quando vou te ver Não quero mais, tô reiada de você 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 Chico Neve, gravações do repertório novo Chico Neve Meu patrão, vão mortos Porque minhas perguntas sempre tem como resposta não Me deixa com frieza e minha dança sem folhação Vou me libertar Vou me libertar, fugir de você Seja, já era Vou te dizer Vem devagarinho, dá pra você entender Cagamô Agora eu que digo que chegou a hora Cagamô Meu coração das três das manas Vai embora Cagamô De dizer Vou dar um fora Sabe quando vou te ver Não quero mais, tô reiada de você Nunca mais Sabe quando vou te ver Nunca mais Não quero mais Sabe quando vou te ver Não quero mais Correida de você Nunca mais Sabe quando vou te ver Nunca mais Correida de você Nunca mais Correida de você Nunca mais Cagamô Cagamô Meu coração das três das manas Vai embora Cagamô De dizer Vou dar um fora Sabe quando vou te ver Não quero mais Correida de você Nunca mais Sabe quando vou te ver Nunca mais Correida de você Nunca mais Deixa eu mandar uma loucão especial Prefeitinha A Flamé Portela Prefeito Alonácio Aquele abraço Sabe quando vou te ver Não quero mais Correida de você Nunca mais Sabe quando vou te ver Correida de você Nunca mais Sabe quando vou te ver Nunca mais Correida de você Nunca mais Sabe quando vou te ver Nunca mais Correida de você Nunca mais É o vivo Chico Nero e gravações Porque minhas perguntas Sempre tem alguma resposta Não Eu quero ouvir Chico Nero e gravações Ela me deu bola Tô arrumando um jeito de falar com ela Agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Fiquei ela Atendeu e eu já tô Piscando Eu imaginei lá no sinal Quando é doido Fazendo amor Eu imaginei lá no sinal Quando é doido O Gaspazinho O Gaspazinho CD só quer saber Do Caninana Vai menino Vai menino Vai menino Vai menino Vai menino Vai menino E eu já tô Tá rolando alguém para a alegria Vai Vai menino Vai menino Gravando tudo Meu amigo O Gaspazinho CD Aqui no CD Micael CD Filha de sorte Tem que ser natural Tem que ser feito Do começo ao final Eu vou na tua Com som do carro ligado Você não vai na ver É pra alegria Eu tô feliz Eu tô legal Botando alguém para a alegria Se real Se real Balei meu carro no sinal E ela vem na bola Tô arrumando o jeito De falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Brinquei e ela atendeu E eu já tô viciando dela Fazendo amor Gente, eu imaginei lá no sinal Fazendo amor Gente, eu imaginei Fazendo amor Gente, eu imaginei Fazendo amor Com o rosto Gente, eu imaginei Mano abraçando São do parque Chico Mário Chico Marico E São Félix A moça da grama Por causa dessa mulher Vou ter minha vida Porque ela não me quer Feito rompendo sem pé Vivo no mundo jogado Pensando nela chorando Eu quero ouvir Pensando nela chorando Eita, forração! Puxa, Daniel! Puxa, Daniel! Puxa, Daniel! Tô com um dedo sem saída Minha vida é mal-bevinda Porque ela não me quer Feito rompendo sem pé Vivo no mundo jogado Pensando nela chorando Pensando nela chorando Pensando nela chorando Pensando no vaqueiro Apaixonado Com tanta mulher no mundo Mas eu só me lembro dela Não consigo esquecer ela Esse amor é tão profundo Não me esqueço um segundo Esse amor tão amarrado A mulher que eu quero é ela Eu quero ouvir A mulher que eu quero é ela Venha se tudo aquele amor sonado Quando eu vou pras vaquejadas E vejo ela me assistindo Sorridente e me aplaudindo Sentendo a narque de bancada Mesmo não ganhando nada Me sinto realizado O troféu que eu quero é ela Venha se tudo aquele apaixonado O troféu que eu quero é ela Venha se tudo aquele apaixonado Essa é a cara do meu patrão Vamos, Otos O estourado de água branca Oh, oh, oh Vamos abraçar, moçada Família Portela Nenhuma carta pra lembrar Nenhuma carta pra lembrar Meu amigo Lucas de Brasília Ela que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso Só saber Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Mas que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Vale agora, por favor Vale agora, por favor Vale agora, eu preciso Chico Nery 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 Liga pra mim aonde está Liga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Sucesso do Piauí Vive a devoção do meu amor Diz que o meu dinheiro é bom E não me dava o valor Mas ela pra mim é duro Sem ela eu nada sou Joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz, quem tá feliz, quem tá feliz Vamos, Santa Cruz Prazer em estar de volta no Saludinho Por amar essa mulher Já perde minha cabeça Mas vou largar no seu pé Antes que eu me enluteça Ela é mulher sem bordo E pertence a qualquer homem Mas se beija bem com ela O ciúme me consome Ela vende o seu corpo A qualquer um do, a qualquer preço Eita! Com ela lhe do amor E seus carinhos eu não mereço Eu daria tudo de mim Pra ver um pouquinho O tema Mas se eu tivesse a chance De fazer amor Eu quero ouvir a moção de Santa Cruz Diz que o meu dinheiro é bom E não me dá o maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Eita! Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Sem ela eu nada sou Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é tudo E nome de voz e caslova Mistura que eu gosto E suba a minha casa O que presta em famosos Com ela lhe do amor Mas ela lhe do amor Mas ela lhe do amor Diz que o meu dinheiro é pouco E não me dá o maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou E eu nada sou Mas ela lhe do amor E até o meu dinheiro é pouco E não me dá o maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Eita! Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é tudo Eita! Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é tudo Eu não me dá o maior valor E a nova maçã rozeira no Brasil A mais outra cisterna no estado O meu Pialim Ô meu que doido Essa daqui é a cara do meu amigo Eulampio Da Vosca Eslova E meu amigo Zé Filho Do Parque Arrochuló Quando ele chega junto e misturado Eles colocam essa música aqui Alã, aquela que é a cara do meu amigo Zé Filho E a cara do meu amigo Eulampio Vai Epa, xã Eu quero ouvir a galera cantando pra mim Só a galera agora, vai Eu A banda baixinho O que é que é isso? O sabor de saudade Quero ouvir O meu A banda baixinho Por quê? Que coisa linda A banda do Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Quero ouvir Que hoje estou Não só Oh, paixão Namorei uma menina Com 15 anos de idade Me apaixonei por ela No auge da mocidade Mas ela me abandonou E comigo foi quem ficou A garrafa e a saudade Essa vai pra minha amiga Débora Assis Tchê, tchê, tchê 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 Beijo pra tu, Débora Pra esquecer esse amor Vou de morar na cidade Me apastei na família Mesmo sem de saudade, mas quando retornei Novamente eu fiquei com uma garrafa de saudade Jurei que ia esquecer de quem só me fez maldade Me abastei na família, voltei na sociedade Já esqueci esse amor, mas foi a Debra quem ficou Com a garrafa de saudade Quem tiver um amor assim, ele passa a falsidade A seguir no meu bezerro, deixe logo com vontade Mas se demorar a cumprir, não tem jeito em você ter Com a garrafa de saudade Fala meu amigo de Elvin, né, Vino? Toma Tamires Fala meu rã, quem é novo no meu Brasil? Fala meu rã, quem é novo no meu Brasil? Fala meu rã, quem é novo no meu Brasil? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.